Gonna be the best day ever Gonna be fun forever Cause when we're all together Every day is an all good Party day Chiclete! Preciso de ajuda Chrissy! Oh, que roupa de marionete linda! Tô presa no chiclete Pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar Calma! Não! Ou talvez não Laila! Laila! Precisamos da sua ajuda Isso é chiclete? É, pode nos ajudar É claro que eu vou ajudar Alguém ajude, por favor Obrigada, Laila Como você é gentil Essa roupa é novinha Assim tá bem melhor Shony! Cuidado! Vamos lá, passarinhos Shony! Polly, Laila, Chrissy, são vocês Não, é o monstro chiclete É claro que somos nós Pode nos ajudar É claro que posso O que tá acontecendo? Ai, não! Hora de comer! A melhor ideia de todas! Foi um prazer Querem entrar pra tomar um lanchinho? Claro! Uma ideia! Meninas! Meninas! Ai! Oh, could I be damned Legenda por Sônia Ruberti